E os problemas nunca terminam, só mudam de tamanho. É só pedir no Twitter, que é twitter.com.br ou no e-mail escataplafm.gmail.com O resultado a gente divulga na internet, no fim do programa. Exato, e quando os carrapatos terminam de se arrumar aqui, eles querem ficar elegantes, estão aqui passando pelo maquiador, cabeleireiro, para não aparecer assim desarrumado aí para vocês ouvintes, a gente abre o programa com som matador. E não saia daí, que daqui a pouco a gente fala mais, você ia falar do som matador, né? Eu ia falar o nome do som matador, se não deixamos, tudo bem? Mas não saia daí! O não saia daí, mas o nome do som matador é matador dos famosos Cadillacs, a banda que está na minha camiseta hoje, eu descobri agora há pouco. Ela descobriu agora há pouco? Eu tinha certeza que era. É o cara tão bizarro. Eu tinha certeza que era... Eu tinha esquecido de usar. Eu achei que eram os autênticos decadentes, pô. E não saia daí, então, como vocês estão falando, não saia daí. Bem, eles vão ser que agora a gente vai tocar música, eles saem quando a gente está falando. Volta, 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 volta! Enfim, daqui a pouco a gente fala também da promoção que vai te dar dois CDs de Ska Nacional e um DVD documentário de Ska Animal da Radiola Records. Certo! Então, fica... Toca aí! Com? Então, toca a música aí. Do Ipola Música? O Matador. Do nosso aplauso Cadillacs, Ska-Valá! Tá muito zoando aí, velho! Tá muito zoando aí, velho! Imagina, velho! Isso é que você fala de fazer uma coisa séria! É lá, já tá além, velho! Tá muito zoando os programas sérios aí, velho! Não, mas não é, velho! Tá muito zoando! Pô, vamos fazer de novo aí, velho! Vamos abrir os microfones! Oi, melhor gravar, porque quer tirar eles daqui de estúdio? Não, beleza! Ô, Ska-Valá tá assim, ó lá! Doutor Lá! Corta, corta! Vamos fazer assim, vamos cronometrar hoje? Não! Pra não dar aquele problema da semana passada, que a gente gravou 30 minutos de fala, tipo, não tinha espaço pra música! Menos papo! Isso que é o... O bordão! O bordão do programa é menos papo, mais música, mais escar, mas deixa quieto, né? Mas é legal, cara, essas zoilas, assim, isso é muito... Vamos lá! É interag, bem parada, entretém, a galera às vezes até espera, eu acho legal quando volta, assim, as coisas assim, né? Eu não sei se eu tenho... O quê? A parada... Aqui não! Acho que não, velho! Aqui tem, mas... Ó lá, a gente olha... Eu sei contar até 100, você acha que chega até 100? Foi, já foi, já foi... É, mas aqui fica na tela, assim... Ah, legal, deixa eu ver... Faz aí, então... Peraí... Se tiver, né? Eu não sei onde sair... Teria um acessório, né? Enfim, você conseguiu aí? Então ótimo! Ele pode ficar naquele cantinho ali? Dá, pode, pode, vai! Vê se consegue encaixar ali, filhão! Só não pode peidar aqui! Não, velho, quer ficar pra cá, bro... Ah, pra cá, pode ser aqui! Então, de Deus! Só fica pra lá, então... Sem problema, cara! Chegue aqui! Vai, a gente pode subir! Então, o microfone aqui, então... É, tá, é... A gravação é esse, beleza? Tá, tá, tá... Melhor você deitar aqui! Melhor você deitar! Melhor você deitar! Senta aqui, ó! Senta! Ah, deitar ele? Deitar! Não, ele! Ah, ele deitar! Mais alto ou mais baixo? Não, tá bom! Tá ótimo, tá ótimo! Qualquer coisa, os madão tocam aí, se tiver... Mais um programa que a gente vai sair com o ombro do olho... É, vem, vamos já... Aqui é a esquema, tá? É o quem vai e fala, sai! Aí, vamos lá! Você está na 107! 8,3, esse é Scataplaco, uma zona generalizada... O som que você acabou de ouvir... Eeeeeeuuu! Se eles deixarem ali... Hoje não é a gente vai ficar interrompendo... Eles vão interromper a gente! O som que você acabou de ouvir foi... Gamesville Rock City, do Less Than Jake... Música que está no álbum Border and Boundaries, de 2000... Nem corta! O show do Less Than Jake foi animal aqui no Brasil, né? Estávamos nos presentes, se vocês foram, já é algum também? Muito bom, muito bom! E antes disso também teve o The Uptones, com Radiation Boy... Quer falar um pouquinho, não? Não, Optones, fala um pouquinho do Optones! É, vamos ver a primeira banda de escala dos EUA, que foi um pedido do nosso fiel ouvinte, Adriano Brokoschow! É isso aí! E tivemos também uma pérola do Escalatino, os fabulosos Cadillacs, tocando o Matador... Detalhe que a música tem toda uma pegada do Holodum, assim... Mas não se deixe enganar, o som não vem da Bahia, vem da Argentina, né? É isso aí, agora vamo falar um pouco dessa banda aí, que já tá no estúdio! E também tem que ouvir o mais bonito possível, eu até fiz a barba ontem, que é até o nariz... Vocês não tão vendo, nem tão sentindo o cheiro aqui, mano, um monte de macho amontoado aqui, tá bravo aqui! Vamos organizar a parada aí, vamos organizar a bagaça, vamos fazer uma filha indiana, aí todo mundo se apresenta, diga o nome, instrumento que toca com a cor favorita, essas coisas... Então, guitarra, Paulinho vocal, eu gosto de mulheres, e com vocal eu também gosto de mulheres, às vezes. Nada, sexofone, não preciso falar mais nada, né? Temos a nossa câmera aqui. Que datum mole! Que câmera? Vocês não tem noção, tipo, o tamanho do guitarrista, a altura, e a comparação da altura do guitarrista? O que ele teve que subir no banquinho pra falar no microfone agora? Só que em pé eu bato a cabeça no teto. É, não toa muito não. Tem uma antena aqui em cima. Na realidade tem mais dois vagabundos que é da banda também, só que não pode vir. Acho que tá na Augusta lá, virou mamado lá. Esses são de trabalho de verdade ou não? É, são de trabalho de verdade. Um é porteiro de uma casa, da igreja ali. Na verdade é os dois que enganam melhor, porque o resto não conseguem enganar muito. Galera, vocês se apresentaram assim, conta pra gente um pouco da história. Da banda? A banda, claro, né? Não é cara da caracinha. Pô, onde tá o Brasil? Um de cada vez, senão os ouvintes não entendem. Vamos lá! Desde quando surgiu? Desde 1950. Esse cara apareceu em 2003 e tal, a gente fundei a banda lá. Depois foi uma formação assim, todo mundo é meio dissidente de outras bandas lá de trás já, do cenário underground e tal. Depois veio todo mundo se juntando, aparecendo e hoje é essa formação que tá aí e tal. Então lançaram o segundo play e tal, agora que vai sair logo em breve. Ele precisava de cara bonito na banda, então ele me convidou, né? Paulinho Moita aqui. Chamou os caras tudo pra dar uma encostada no carro. A ideia era assim, é juntar tudo que a gente gostava de fazer em termos de som, scale, hardcore, punk rock, woodscore e tal. E fundar essa parada assim, tal. Eu costumo dizer assim que o povo dos scale-patros é um pouco meio assim, meio. É a diferença entre... É, eu esqueci. Ok, ok, tudo bem. E já que a gente tá falando... Ou não, ou não. Resumiu bem, né? Ou não, foi bem, foi bem. Todo mundo entendeu, resumiu bem. Fala tudo no final. Ele baixou um Caetano nele, né? Eu consigo te afirmar? Ou não. Esse cara rapaz tá bem. Esse cara rapaz tá bem. Esse cara rapaz tá bem. Esse cara rapaz tá linda. Esse cara rapaz tá uma banda linda. Esse cara rapaz tá uma banda linda. Agora vamos ver se eu vou... Eu vou fazer uma piada, mas aí não esqueci o final, entendeu? Eu tô realizando. Eu vou tentar fazer uma pergunta mais fácil. Até o final ele lembra. Eu vou tentar fazer uma pergunta mais fácil pra ver se você consegue responder essa. Pra quem não sabe, o nome da banda é Escarrapatos Co. Agora a dúvida é, é Escarrapatos Co, Escarrapatos Keiou ou Escarrapatosco? Não, é Escarrapatos Co. O Carrapato, na época da universalização, foi o primeiro dos trabalhadores que chamavam Carrapato. Cada coisa de chão, de fábrica e tal. Então veio daí o nome associado com esse disco, que é a essência da parada da gente. E o Co é de C.O. Mas pra facilitar o endereço digital ficou K.O. Pra não ficar um com K ou outro, enfim. Então é mais é de companhia, corporação, comunidade. Então de Tosco não tem nada? Não, a gente tenta não ser. Pra disfarçar as limitações da banda, então a gente tenta ser um pouco criativo. Tá bom, tá bom. De Tosco só tem os músicos. O nome, o nome... E vocês estão com o EP gravado agora? O EP e o CD. Isso. O EP e o CD. E agora pra sair o próximo CD pra Estadão e tal, que é o segundo que é... O anterior, o primeiro é... O próximo é o anterior? O primeiro é o primeiro? Não, não. O primeiro é o primeiro tamanho. O próximo é de onde não se espera nada, é que é que não acontece coisa nenhuma. Peraí, isso é o nome que eu ia dizer. Vamos lá de novo. Vamos lá, vamos lá. De onde não se espera nada... De onde não se espera nada, é que não acontece coisa alguma. Opa. Os caras tem criatividade, né? Filosofia, né? Fala um pouco dessa nova música que a gente vai estrear aqui hoje no programa. Ela é o terapeuta. É uma ideia assim, de brincar com a coisa. Vê se... Uma mina meio problemática, só que ao invés de você falar pra ela... Ah, bom, vai se tratar, vai procurar um terapeuta, você também... É mais fácil a gente... A gente colocou como se fosse uma coisa assim... A gente, que é os homens da situação, a gente que vai se tratar pra poder entender elas melhor. Filosofia, muito bom. E até permitir ver o sonho de ser duas minas na história, todo homem tem essa... Esse sonho. Essa tara. Então ao invés de ter isso, deixa entrar uma terceira pessoa na... 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 Na relação. Entendeu? E esse terceiro, pô, o chato que é um homem e tal, mas... Na realidade é assim. Mas não é só de curso científico, né? Nada é sexual. Eu, terapeuta, você sabe que mulher não é complicada, né? Não, mulher é muito simples de entender, pô. Não tem erro. 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 Você tem dificuldades com mulheres, assim? Ah, ok. Se tiver, se tiver, pode passar o contato pra nós, gente. A gente entende, a gente entende, sim. E vamos então, vai galera aí que tiver em casa, coloca o som no talo que é essa pedrada. Escarrapatos. Co. Ela, eu e um terapeuta, exclusividade aqui do Escarabla. Ficou. É igual que eu falei, velho. É quando falo. Afasta isso que eu não tenho que ficar enfiando aqui. a gente também fala às vezes. A gente também afasta ainda. É o Osmar? Osmar, Osmar. Tá bom aqui, Osmar, a distância. Tá legal? Ótimo. Isso tá com o fone no pescoço. Eu queria falar dos endorses e tal, essas paradas, mas... No final a gente vai falar pra vocês divulgarem o site, falar e agradecer. Eu nem queria. Vem, abre a boca. Eu tô vendendo limonada agora. Limonada as meias... Limonada de tamarindo? Peraí, gente, só.